Boa noite a todos, um prazer em receber a galera toda aí para mais um Endoscópio Spine in Wine. Hoje a gente tem um amigo, todos que vieram falar com a gente são amigos nossos, mas hoje é um cara muito especial, é faculdade do Ricardo com a gente no curso de Endoscopia de Coluna, direto de Curitiba, nosso irmão ortopedista Antônio Krieger, abordando um assunto interessante que é a relação de Endoscopia com a cirurgia endoscópica em atletas. Krieger, a palavra é sua, pode falar do vinho, fica à vontade, o tempo é seu. Vamos lá, boa noite, gente. Isso aí. Então, começar, deixa eu me apresentar rapidamente, então, meu nome é Tony Krieger, eu sou ortopedista de formação, trabalho em Curitiba, por uma questão natural, não por uma escolha minha, mas eu acabei tendo um nicho muito forte no consultório, que é o atendimento de atletas, a parte principalmente de reabilitação de atletas, que pode incluir tanto o tratamento conservador quanto cirúrgico, um pouco da parte de trabalho de performance também, alguns atletas de mais alto rendimento. E eu troquei essa ideia com o Marcos lá no curso do ICAD, ele comentou sobre, de repente, falar alguma coisa aqui no Spine & Wine, e é um tema bem diferente, é um tema bem pouco técnico, comparado com outras aulas que a gente teve aqui, discutindo ponto de entrada, angulação, anatomia endoscópica. Eu não vou falar hoje de técnica, eu vou falar bastante sobre a questão de exatamente a gente lidar com o atleta no consultório, a relação do atleta com a coluna, o esporte fazendo bem ou fazendo mal para a coluna, e como exatamente a gente abordar especificamente os atletas, por que a endoscopia pode ser interessante para esses atletas e como abordar eles depois também do ponto de vista de reabilitação. Então, um pouco mais descontraído, um pouco menos, como falei, menos técnica, menos teórica, não menos teórica, até eu vou omitar artigo científico para tentar provar para vocês o meu ponto. Mas vamos começar falando do vinho que eu estou tomando. Então, eu escolhi o Sassu Alouro, que é um vinho, está no Curavã aqui, é um vinho do Jacobo, do Bion de Sante, que é um dos grandes produtores de Brunello de Montaltino, região lá da Toscana. E ele resolveu fazer um Super Toscano também, então é um vinho da região da Toscana, mas não de uma localização específica, como Montaltino. E eu sou muito fã dos italianos, principalmente dos vinhos da Toscana e de Brunello, gosto também muito dos Chianti, dos vinhos de Sangiovese. Vamos falar de coluna? Bora, compartilha a tela aí, no meio e embaixo. Em verde. Boa noite, senhor. Cheguei atrasado, só para dar uma... Fala, Marco. Um abraço pra vocês, tudo bem? Um abraço, meu lindo. Boa aula pra vocês. Valeu, valeu. Boa aula também. Valeu. Então, vamos falar sobre a endoscopia da coluna em atletas. Primeira pergunta, por que lidar com atletas e qual que é a diferença de atender um atleta de atender uma pessoa sedentária, de atender um trabalhador braçal, de atender um idoso no consultório? A gente tem algumas características que, na minha visão, fazem com que os atletas sejam excelentes pacientes para a gente ter no consultório e um nicho que vale a pena a gente investir. Investir no ponto de vista tanto de se aprofundar e estudar e entender melhor fisiologia, biomecânica de esporte, entender a relação deles com o esporte, a característica de cada esporte. E hoje existe uma diversidade de esportes que são praticados, alguns muito comuns, que vão além do futebol, como corrida de rua, como triatlon, como a luta. Hoje o crossfit está muito famoso. E exatamente esses pontos que eu vou comentar são o que fizeram o meu consultório hoje encher de atletas e eu vou ter um retorno muito grande de indicação de pacientes que vieram consultar comigo. E eu chamo de atleta aquele paciente que é um praticante de atividade física regular. Atleta, eu não estou falando só de atleta profissional. Eu estou falando daquele advogado que três vezes na semana treina crossfit ou um empresário que faz triatlon e está se preparando para o primeiro Ironman, o médico que é corredor de rua. Esses são atletas, esses pacientes se lesionam e o primeiro ponto que é muito interessante de lidar com o atleta é a questão de motivação. O atleta é um paciente que quer ficar bom e quer ficar bom rápido. Isso já é bem diferente de pacientes, por exemplo, trabalhadores braçais, pacientes de CLT, que muitas vezes tem toda aquela questão de NSS que é uma incomodação, que é atestado, tem ganho secundário, tem litígio. A gente opera, a cirurgia vai lisa e o cara nunca está bom. O atleta não tem isso, porque ele quer ficar bom. Então é um paciente que tudo que você falar, ele vai cumprir. Se você mandar ele reabilitar, ele vai reabilitar direito. Se você mandar ele voltar rápido para o exercício, ele vai voltar. Se mandar fazer repouso, ele não vai fazer e vai voltar para o exercício, porque ele quer ficar bom rápido. Isso ajuda muito no bom resultado do tratamento desse paciente, seja conservador ou seja cirúrgico. A segunda questão é a ponto de vista da recuperação propriamente dita. O atleta é um paciente que metabolicamente é muito bom. Ele tem, isso a literatura mostra que eles têm taxas de recuperação, taxas de cicatrização, os níveis de insulina, níveis glicêmicos deles, todos são mais baixos e eles tendem a ter uma recuperação muito positiva nas cirurgias. Um terceiro ponto é que hoje, do ponto de vista do IBGE, eles mostram que as classes A e B é que são os praticantes de esporte no Brasil. Esporte ainda é uma coisa elitizada. O trabalhador braçal, a moça que é empregada doméstica, não chega em casa e vai para a academia. O cara que passou o dia marretando chapa na indústria, não vai chegar em casa e ir para o crossfit. Custa trezentão a mensalidade do crossfit para começar. Então hoje a gente tem um perfil de pacientes, quando praticam esporte, que já é um perfil diferenciado do ponto de vista socioeconômico, cultural. São pacientes diferenciados, são pacientes intelectualmente diferenciados que vão aderir a tratamento, que vão colaborar com o que você falou, que vão lhe questionar muitas vezes e vão querer participar do tratamento deles. E se você está disposto a bancar isso, são pacientes que vão se tornar grandes aliados no seu próprio tratamento, na sua própria recuperação. Eles não estão de carona com você, eles estão junto com você no tratamento. A quarta questão é a fidelidade. Os atletas gostam de ter suas equipes e eles se apegam muito às suas equipes, ao seu preparador, ao seu personal trainer, à sua nutricionista e ao seu médico. Então se você se dispuser a ouvir ele e a recuperar ele, entender qual que é o esporte dele, não proibí-lo de fazer, mas ao contrário, se comprometer a reabilitar para ele voltar a treinar, você vai ter um cara fiel, vai ter um cara leal, que vai te indicar pacientes, que vai cumprir o que você quer, que vai te fazer propaganda de você nas redes sociais, para os meios sociais dele. E que vem, por último, a questão da tribo também. Os atletas têm muito tribo. A tribo do CrossFit, a tribo dos triatletas. Os caras treinam sete dias na semana, duas vezes por dia. vão fazer longão de corrida no sábado, pedal longo no domingo. Então eles convivem muito entre si. E a partir do momento que eles encontram um médico que dá atenção e que se compromete a resolver o problema deles ou efetivamente resolve e reabilita eles, você vai ter uma legião de outros atletas que têm lesão e fogem de médico porque têm medo de médico, porque têm medo que o médico proíba de treinar, porque têm medo que o médico vai indicar um monte de parafuso. E quando você conquista um, você tem toda uma tribo que enche teu consultório. Então hoje eu tenho essa realidade, eu diria que em torno de 30% a 50% dos pacientes que eu atendo são atletas. Então ainda falando de exercício e saúde. os benefícios de exercício para a saúde, para não ficar enchendo de artigo, eu vou falar de um texto que eu gosto muito, que são as diretrizes da Sociedade Americana de Medicina Esportiva. Eles fizeram uma... que eles chamam de Exercises Medicine. Eles fizeram uma grande revisão sistemática da literatura em 2011 e em 2010. e agora em 2019 eles refizeram, reavaliaram essa revisão sistemática, avaliando tudo que existe de evidência científica real de relação direta entre exercício físico e saúde. E um resumão, então, que o exercício de pacientes, que pessoas que praticam atividade física regular têm menor risco de mortalidade em qualquer causa. traumática, degenerativa, cardiovascular, tem oito tipos de câncer que tem diminuição de incidência diretamente relacionada a pessoas que são ativas fisicamente, doenças metabólicas, diabetes, tensão, cardiovascular, alterações, questões cognitivas, melhora de qualidade de sono, demência, controle de peso, diminuição de risco de queda em idosos, diminuição de fratura por queda em idosos, tudo isso o exercício traz de benefício. Então, a gente tem que também, por mais que a gente seja cirurgião de coluna, a gente tem que tentar ter uma visão mais ampla do paciente que vem até a gente e não se limitar a querer só indicar cirurgia ou não. Ah, isso aqui não é cirúrgico, chuta a boca do paciente. Ah, isso aqui pode operar, então eu vou indicar, eu vou dar mais atenção. Nisso a gente vai perdendo espaço. Quando a gente começa a querer só limitar o nosso atendimento a coisas específicas do que a gente pratica, a gente começa a permitir que os dentistas hoje façam cirurgia plástica na face, porque o plástico só queria meter peito silicone e aí agora perdeu a face e está dominada pela odonto e várias outras pseudo áreas médicas que estão ganhando espaço, porque exatamente a gente se preocupa só em querer fazer, só comer a cereja do doce e esquece de tratar o paciente de uma maneira mais ampla. Um outro estudo que é muito interessante, publicado no European Heart Journal, mostra que a redução de mortalidade em pacientes com doença cardiovascular relacionada à atividade, prática de atividade física. Então nesse gráfico aqui, em vermelho, a gente vê, eles usam uma medida chamada MET, que é uma medida de esforço que é bastante utilizada em estudos para avaliar a intensidade, a quantidade de atividade física, então no caso semanal. Então quanto mais exercício as pessoas fazem ao longo da semana, vai diminuindo ali em vermelho o risco de mortalidade nas pessoas com doença cardiovascular. Em azul são em pessoas que não têm doença cardiovascular. Se a gente avaliar ali entre 1.000 e 1.499, a gente tem o risco ajustado de mortalidade para pessoas com doença cardiovascular que praticam atividade física, ele é 1.1 contra 1.2 de pessoas sem a doença cardiovascular sedentárias. Ou seja, uma pessoa que tem doença cardiovascular e pratica atividade física de maneira regular e frequente, ele consegue praticamente se equiparar ao risco de morrer por doença cardiovascular de uma pessoa que é sedentária e saudável. Aí vem o gordinho no consultório com dor nas costas. E o que todo mundo fala, todo mundo já ouviu, com certeza, o paciente reclamar? Pô, tu tá gordo, tem que emagrecer. Em vez de abraçar o paciente, joga a responsa para a gordura dele e vaza com o paciente do consultório. Não passa orientação, não passa um tratamento adequado. Ó, quando tu vai emagrecer 10 quilos, tu volta aqui no consultório. Ou diz assim, ah, tu tá muito pesado, isso aí dói a tua coluna mesmo, vai procurar um nutricionista. Mas não se importa em realmente acolher o paciente e dar uma devida orientação. Hoje, eu opero um paciente por mês, pós-bariátrica, que vem pra mim com a queixa. Eu tinha dor nas costas, fui em vários médicos, todos diziam que era porque eu era gordo. Fiz a bariátrica, emagreci 40, 70 quilos e minha dor piorou. Porque, claro, o cara emagreceu com a bariátrica, perdeu 40, 70 quilos, foi 20 quilos de músculo no meio dessa perda toda. O cara nunca fez exercício por esquia gordo, nunca foi orientado a fazer atividade física, perdeu ainda o resto que ele tinha de musculatura paravertebral. E agora o cara tá com uma instabilidade, mais sobrecarga axial nos discos, o cara tá com mais dor ainda. Então, tem um estudo interessante também que mostra que exercícios físicos resistidos, ou seja, exercícios com carga, ajudam muito a preservar a nossa musculatura em pacientes obesos que estão fazendo dieta hipocalórica para perda de peso. É muito importante que a gente, quando avalia um paciente que é obeso com quadro de dor nas costas, que a gente orienta ele a perder peso, porque sim, eles precisam perder peso, mas que a gente oriente junto a eles realizarem uma prática de atividade física regular para que exatamente eles consigam preservar essa massa magra, garantindo um mínimo de estabilização e proteção para a coluna deles. Nesse gráfico, nessa tabela aqui embaixo, eles avaliam aqui a questão de obesidade, aqui apenas uma dieta com restrição calórica, que há uma perda fundamental e importantíssima de massa magra, uma dieta com restrição calórica associada à alta proteína consegue segurar um pouquinho essa perda, quando faz exercício de endurance, ou seja, exercício mais metabólico ainda tem perda de massa, e quando eu faço exercício de resistência, ou seja, exercícios com carga, exercícios de musculação, eu consigo segurar essa perda de massa magra durante o emagrecimento dessa população. Então, meio que chover no molhado, é uma obviedade a questão da importância de atividade física para a saúde de maneira geral, mas e as lesões? E o custo-benefício? Quando a gente fala o contrário agora, então eu sei que exercício faz bem, mas e os riscos de lesão? Até onde vale a pena eu indicar um exercício? Até onde esse exercício começa a fazer mal? Uma corrida, beleza, ela traz exercícios, mas e os riscos dela de impacto para a coluna, para o joelho, para a artrose precoce? Será que compensa mesmo assim fazer a corrida? Vou fazer um crossfit, que hoje é uma coisa... E eu faço há sete anos crossfit, e um monte de gente se choca quando eu digo isso. Pô, será que vale o custo-benefício entre o eventual benefício do crossfit versus o que eu posso ter de lesão? O que a literatura fala a respeito? Então, eu gosto muito dos textos do Peter Sullivan e da Mary O'Keefe, eles são dois fisioterapeutas com pós-doutorado em biomecânica e exercício físico, são australianos e são os maiores produtores de artigos científicos no mundo nesses assuntos. Eles fizeram um artigo, publicaram ano passado no British Journal of Sports Medicine, falando sobre, de volta ao básico, dez fatos que toda pessoa deve saber sobre dor nas costas, uma grande revisão de literatura, falando de mitos e verdades sobre a nossa coluna. Tem dois desses mitos, ou dois desses fatos que eles comentam, que são bem interessantes. O primeiro, o quinto fato que eles comentam, é que exercícios e movimentos que são graduados, em qualquer direção, são seguros e saudáveis para a nossa coluna. Ou seja, não existe evidência científica que qualquer movimento, mesmo que seja uma flexão do tronco, ou mesmo que uma carga axial com peso, que isso faça mal para a coluna. Do ponto de vista biomecânico e científico, não há evidência que consiga corroborar com esse mito. E o segundo fato, que é o fato oito que eles postam, eles mostram que o movimento e carga é segura e ajuda a construir uma resistência, uma resiliência estrutural para a nossa coluna quando graduado. Ou seja, o exercício físico, quando feito de maneira gradual, com boa técnica, com orientação, ele traz benefícios para a nossa coluna. Em princípio, segundo essa revisão da literatura, eles não veem nem movimento, nem esforço que justifique proibir ou que faça mal para a coluna. Esse estudo aqui, eu gosto muito, é um estudo que foi publicado na Spine, que avaliou astronautas. Todo mundo sabe que a gente, de manhã, acorda um centímetro, dois centímetros mais comprido, e durante muito tempo, se acreditou que isso era relacionado a uma hidratação do disco. A gente está em decúbito dorsal, ventral, a gente está em decúbito horizontal, então a gente diminui a carga axial, a gravidade sobre o nosso corpo, então os discos permitem que, diminuindo a carga axial, eles reidratem, e isso faria com que a gente crescesse um milímetro por disco lá, e cresce lá dois centímetros de manhã. No final do dia, a gente baixou de novo porque o disco desidratou. Durante muito tempo, se acreditou nisso, eu já vi colega até hoje ainda falando isso para o paciente, que o paciente me conta, ah, não, o médico explicou isso. Esse estudo foi muito interessante, eles avaliaram seis astronautas. Óbvio que o N é pequeno, porque não dá para fazer casuística com mil astronautas, porque eles ficaram pelo menos três meses, a maioria mais de seis meses em órbita, então em gravidade zero, e eles fizeram ressonância antes de ir para a gravidade zero, assim que chegaram, e seis meses depois de recuperados do retorno da gravidade zero. Exatamente eles queriam ver o grau de hidratação do disco, quanto que aumentou, porque também é sabido que os astronautas têm um risco de quatro ou cinco vezes maior do que a população geral de apresentar hérnia de disco nos primeiros seis meses pós-retorno à Terra. E também se acreditava que isso era relacionado ao estufamento do disco e aumentaria, então, a chance do disco romper o ânulo fibroso e fazer uma herniação. Além disso, ainda falando de astronauta, eles têm uma incidência de 20% deles de dor lombar intensa, limitante, no retorno. Ou seja, de cada cinco astronautas, um volta com dor lombar intensa e limitante no pós-voo. Lembrando que eles ficaram aí no mínimo três meses em gravidade zero. Então, esse estudo avaliou essa ressonância. Esse é o exemplo de um dos astronautas em que a gente não vê qualquer diferença na altura de escala deles em antes e depois. E aí, o que justifica o astronauta, para ter uma ideia, eles podem chegar a quatro a cinco centímetros de aumento da estatura deles depois de um voo mais prolongado. E é onde que a gente ganha, então, essa estatura? E por que, então, eles têm mais risco de hernia e mais dor nas costas? Então, duas coisas o artigo, esse estudo, conseguiu revelar. A primeira delas é que existe uma grosseira, evidente, atrofia da musculatura paravertebral, da musculatura paraespinhal. Então, existe atrofia de multífidos, de longuíssimos, de todos os eretores de espinha, e isso é evidente no exame, e isso justifica exatamente o quadro de dor de sobrecarga da coluna por atrofia e instabilidade da coluna. Existe também uma retificação das nossas curvas fisiológicas, então, a nossa lordose lombar, cifose torácica, e isso, essa retificação das curvas lá na gravidade zero faz com que a gente cresça, e são as mesmas retificações que fazem com que a gente cresça minimamente durante a noite, e não relacionado à reidratação do disco. Então, o que a gente pode aprender com os astronautas? Ficar parado, não presta, faz atrofia muscular, e por isso que ficar mais de dois dias acamado, a gente também já não recomenda em quadros de dor lombar, em tratamento agudo, não tem nenhuma evidência que traga benefício, e pacientes que ficam acamados mais tempo tendem a ter uma perda de musculatura para a vertebral, e isso não só aumenta o quadro de dor, mas ainda aumenta o risco de fazer herniação. Bem, falando especificamente do crossfit, eu escolhi um único esporte, que é o esporte hoje que é mais polêmico, que é o mais crucificado, e que é o que eu pratico, e que não tenho nenhuma lesão, nunca tive, levanto bastante peso, e fizeram, esse é o estudo mais abrangente de todos que já levantaram com relação a crossfit, eles pegaram 1.926 pacientes que praticavam crossfit e avaliaram queixas de dor, qualquer que fosse. Desses 1.920, 520, então 25%, um quarto deles tinham alguma queixa de dor, sendo que dessas, 420, ou seja, 81% eram músculos esqueléticos. E dessas, 426 de algum tipo de lesão músculo esquelética, a principal, 20%, 89 deles, eram problema na coluna. E o que que é interessante? Desses pacientes todos, 6 deles, ou seja, 6.7%, 6 de 89, de 426, de 1.926, tiveram que precisar de cirurgia. Então, esse estudo publicado no Clinical Journal of Sports Medicine mostra que de 1.926 pessoas praticantes de crossfit que eles avaliaram, 6 operaram sua coluna, 6,7%. Se a gente avaliar 6,7% dos lesionados, e que se a gente avaliar no nosso consultório a incidência de pacientes que a gente indica cirurgia, se a gente a cada 20 pacientes que atendem, 1 indica cirurgia, a gente tem 5%. A gente sabe que a taxa de indicação de cirurgia de colunas gira aí, então, de 5 a 10%. Então, assim, mesmo um esporte hoje que é bastante polêmico, que é muito mal executado em muito local, eu tenho bastante crítica a respeito da maneira com que hoje se vende a ideia do crossfit por aí, da maneira que se pratica, tem muito erro, mas mesmo assim a incidência ainda é baixa de cirurgia de coluna e ela não é diferente da população geral. O último estudo que eu acho interessante, ainda falando de esporte, com relação a lesões em praticantes de esporte, eles avaliaram também milhares de pacientes nesse estudo que foi publicado no British Journal of Sports Medicine e viram e submeteram atletas a duas práticas de avaliação. A primeira delas, os atletas fizeram o exercício terra. Então, o deadlift, o terra, tirar a barra com peso do chão e estender o seu tronco até que a barra fique fora do chão e os joelhos, os quadris estejam em extensão completa. E o que que eles avaliaram? Que os atletas, e aí a gente olhar esse primeiro gráfico aqui com o verdinho, que é o odd ratio aqui, um, ou seja, que é a base, os atletas que conseguiam levantar três vezes o seu peso corporal num terra tinham um menor risco de lesão, ou seja, um atleta que tem 80 quilos, se ele levanta 240 quilos num terra, que é muita carga, é muito peso, três vezes o peso corporal é considerado um nível realmente elite de treinamento, esses atletas tinham um menor índice de lesão ao longo de um ano que foram acompanhados. E quando a gente vai diminuindo a quantidade, por exemplo, atletas que conseguem levantar de uma a 1.7 vezes o seu peso corporal, ou seja, um cara de 80 quilos que consegue levantar de 80 até 130 e 140 quilos, ele tinha até 5 vezes mais risco de lesão do que aquele atleta que consegue levantar 3 vezes o seu peso corporal. A mesma coisa a gente vê nesse do lado com relação à corrida. Então, eles avaliaram em metros por segundo o máximo de velocidade que os atletas conseguiam fazer em tiros de 20 metros. Atletas que conseguem correr aqui de 5.1 a 5.6 metros por segundo ou 4.8 a 5.1 metros por segundo, tipo aqui 20 km por hora mais ou menos, 8 km por hora os atletas conseguem atingir boas velocidades, eles tinham mínimo risco de lesão. Quando a gente vê os atletas mais lentos, também eles chegavam a 5 vezes o nível de lesão comparado com atletas bem treinados. E aí que vem o grande ponto. Hoje o que a ciência mostra e que tem relação com a incidência de lesão osteomuscular em praticantes de atividade física é exatamente em pessoas iniciantes destreinadas ou em treinadores intermitentes. Aquele cara que faz o projeto de verão, treina 2, 3 meses na academia, aí passa o verão enchendo a lata, só volta depois do carnaval, aí treina mais um pouco, no inverno não treina. Esses praticantes fazem lesão. Então se a gente tem o costume de estimular as pessoas a manter exercício físico de maneira regular e contínua, a gente está diminuindo também o risco de eles se lesionarem. E aí vem mais frases que são recorrentes no consultório. A primeira é o paciente que vem para mim com uma lesão do menisco ou com uma protrusão discal e diz o médico disse que não podia nem caminhar ou mandou eu fazer hidroginástica parar de fazer musculação e ir para hidro. Ou então dizer, ah não, ele disse que eu corro mas aí o médico disse que eu não posso mais correr porque o impacto faz mal para a coluna. Ou ah, eu faço agachamento, luta, musculação e ele disse que não posso mais agachar porque a carga axial desgasta o disco. O que que então a gente tem de evidência com relação à questão de lesões? Esse estudo é um clássico, acredito que todo mundo já tem acesso a ele, que é o Twin Spine Study. O meu mestrado foi sobre degeneração discal, já faz 10, 12 anos que eu defendi o mestrado e foi, ele foi um dos, foi bem, eu defendi em 2009, final de 2009 e esse artigo, ele corrobora o que mais se acredita hoje é que 70% do peso de degeneração discal de qualquer pessoa é hereditário, é genético. 70%, dois terços da carga de um disco que é degenerado precocemente vem de questões genéticas hereditárias, igual cabelo branco, igual ficar calvo. E ele ainda mostra que exatamente exercícios físicos com carga, seja ocupacionais ou de lazer, como o esporte, durante a vida adulta, surpreendentemente tem pequeno efeito na degeneração discal. E lá embaixo mostra que existem algumas indicações que até a sobrecarga de rotineira por exercício, por esforço, não importa, pode até trazer alguns benefícios para o disco. Então, já faz mais de 10 anos que esse estudo, que é um estudo que avaliou pessoas da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que foram acompanhadas ao longo de toda uma vida, exatamente, pegaram gêmeos que tinham atividades físicas diferentes, que tinham atividades laborais diferentes, um era pedreiro, e o outro era advogado. E eles avaliavam que a coluna deles era idêntica. E a relação maior era exatamente a questão genética do que a prática do dia a dia deles. E, por último, a Nature publicou, agora, faz pouco tempo, um estudo que avaliou três perfis de pessoas. Pessoas que não praticam atividade física, pessoas que fazem corrida de 20 a 40 quilômetros por semana, a soma total do quanto eles correm, e pessoas que correm mais de 50 quilômetros na semana. Então, sedentários, fisicamente ativos e fundistas, maratonistas, corredores de longa distância. E eles fizeram ressonância magnética nesse grupo. E eles ainda selecionaram bem os pacientes, pegaram pacientes de 25 a 35 anos, para evitar exatamente pegar pacientes jovens demais ou velhos demais que tivessem outras influências. E o que eles observaram nesse estudo? Veja esse primeiro gráfico da esquerda, que é exatamente a altura do disco na ponderação em T2 de branco nenhum esporte, corrida de 20 a 40 e corrida de mais de 50 quilômetros por semana. Os atletas corredores têm maior altura de escala comparado com os atletas sedentários. E também a relação entre a altura do disco intervertebral e a altura do corpo vertebral também tem um peso significativo no corredor de longa distância, mostrando que, na verdade, a mesma lei de Wolf que a gente aplica para o próprio osso, ou seja, o aumento da carga e da pressão no osso estimula a produção de osteoblastos, estimula uma hipertrofia, uma reação anabólica óssea, fazendo com que a gente tenha melhor consolidação, melhor aumento da densidade mineral óssea, isso também vale para o disco. Ou seja, ter impacto desde que controlado, mas mesmo de longas distâncias como corredores que correm mais de 50 quilômetros, ou seja, os caras correm mais de uma maratona por semana, a gente tem uma reação anabólica reativa que vai levar a aumento da altura discal. Então, falar para um paciente que correr desgasta disco, que esse impacto faz mal para o disco, não é científico. Chegamos, então, na questão da endoscopia de atletas. Eu vejo que a endoscopia tem basicamente duas vantagens que são primordiais para os pacientes atletas. Elas, óbvio, que todos os pacientes de maneira geral vão se beneficiar, mas os atletas especificamente vão ter um especial apreço e uma especial vantagem. A primeira delas, indiscutivelmente, é a preservação da musculatura para o espinhal. A gente sabe que a fraqueza da musculatura, a gente já falou lá atrás, os astronautas e vários outros estudos mostram que a fraqueza de musculatura quando eles fazem o cross-sectional area na ressonância magnética de multífidos, principalmente, quando ele está menor, atrofiado, ou quando ele tem até está igual, mas tem muita infiltração gordurosa no melma, essa degeneração gordurosa da musculatura, aumenta a incidência de dor, aumenta a incidência de degeneração discal e risco de necessidade de cirurgia por hérnia, por extrusão. Então, quando eu faço uma cirurgia, eu sempre tenho uma lesão, por mais que eu vá para um acesso de Wilts, eu sempre vou ter alguma atrofia de musculatura e na hora que eu faço uma cirurgia percutânea, uma endoscopia, que preserva essa musculatura, eu consigo proteger o core do paciente, consigo garantir que ele vai ter uma recuperação mais rápida, que ele vai ter menos risco de uma nova lesão adiante. Então, tem vários estudos hoje que mostram exatamente que a atrofia da musculatura ou a lesão dessa musculatura, principalmente por cirurgias abertas, por laminectomia, microdissectomia, leva a quadros de dor, leva a retardo da recuperação desses pacientes e isso, a endoscopia, indiscutivelmente, é soberana e hoje, eu lidando e operando muito atleta, a gente vê que o retorno deles ao esporte é muito mais rápido quando a gente faz uma cirurgia endoscópica comparada com uma microdissectomia. E o segundo ponto, que são dois, mas eu botei um só porque no final acaba sendo a mesma, é a reabilitação precoce e o que eles chamam nos artigos de RTP que é o return to play, que é o retorno ao esporte, o retorno a jogar, a brincar. Como eu falei lá no começo, o atleta é um cara ávido por retornar à sua rotina, ele quer voltar ao esporte, ele quer voltar para a sua vida ativa. Um cara que está se preparando para uma maratona, se preparando para um Ironman, ele perder quatro a seis meses de reabilitação, ele perdeu o ano, ele perdeu a temporada. Um atleta de futebol que perdeu três, quatro meses, ele perdeu o campeonato inteiro. Isso tem um impacto socioeconômico, mental, em múltiplos aspectos para essa pessoa e muitas vezes a gente sabe também, tem um estudo que ganhou o Volvo Award que mostra que tanto trabalhadores quanto atletas que ficam mais de seis meses afastados do seu trabalho, trabalhadores têm cinco, ficou seis meses afastado do trabalho, 50% nunca voltam a trabalhar no seu trabalho. E atletas que ficaram mais de seis meses afastados, 30% não voltam a praticar o seu esporte. Então a gente tem, se a gente quer pensar no benefício deles, a gente tem que garantir que a gente ofereça um tratamento, no caso de um atleta com uma hernia de disco que está limitando, que está com uma radiculopatia, que está começando a ter perda de força. Eu tenho que garantir um tratamento que permita que ele retorne precocemente ao seu esporte. Esse é um estudo que avalia a microdissectomia, então não é endoscópica, em 60 casos de atletas profissionais e olímpicos de vários esportes, então balé, basquete, beisebol, futebol, hockey, esqui, polo aquático, natação. Exatamente o que o artigo mostrou? Que a média de retorno ao esporte foi de 5,2 meses, beirando o sexto mês, ou seja, esses atletas perderam meio ano, se a gente pensar ainda todo o período antes da cirurgia, já deu mais de meio ano que eles ficaram afastados do seu esporte, do seu patrocínio, do seu salário, do seu treinamento e quando eles voltarem, eles vão voltar lá embaixo, eles não vão voltar nesses 5,2 meses já no auge do treinamento deles. Isso variou de 1 a 15 meses. Um outro estudo bem interessante também do Clinical Sports Medicine mostra o retorno para o jogo depois de condições de lesões e de cirurgias na coluna. E ele até compara tratamento conservador, microdicectomia, fusão, dicectomia percutânea e mostra exatamente que a microdicectomia, os pacientes levaram de 6 a 8 semanas para voltar a esportes sem contato, tipo uma corridinha, uma dança, e 4 a 6 meses para esportes de contato como uma luta, um crossfit, levantamento de peso. e a gente vê também aqui nesse artigo já que na dicectomia percutânea esse tempo foi de 2 a 3 meses com full range of motion, com amplitude e movimento plena, comparando com 4 a 6 meses aqui, ali já foi de 2 a 3 meses, o que mostra realmente que existe já uma diferença enorme nessa recuperação deles. Ainda a microdicectomia tem atletas, se a gente vê, tem assim, estudo, artigo, liga de futebol, atleta de elite, basquete, golf, é tudo relacionado à microdicectomia, vários atletas, um último estudo aqui que foi de avaliando atletas e a trabalhadores braçais e todos esses estudos mostram que o resultado da microdicectomia é bom, a taxa de sucesso é boa, o retorno ao esporte e ao trabalho é bom, acima de 80%, 89%, 81%, 86%, mas todos têm como média um retorno de 1 a 6 meses como se a gente avalia todos os artigos o tempo total vai de 1 a 15 meses com uma média de 4 a 6 meses de retorno ao esporte. Isso é o que a gente tem hoje e é o que a maioria dos pacientes quando for fazer uma cirurgia e perguntar mas quando que eu vou poder voltar? Ninguém vai dizer ah não, com um mês você está de volta. A maioria dos médicos vai dizer que no mínimo 3 meses para retornar ao esporte só que muitas vezes mesmo liberando com 3 meses com 3 meses ele não está apto porque ele ainda tem instabilidade tem insegurança tem fraqueza de core tem dor ainda na prática e aí acaba se arrastando até 4 a 6 meses para que ele consiga efetivamente voltar para o seu exercício. O que a gente tem de artigo específico de endoscopia em atleta? A gente tem pouca coisa avaliando a cirurgia endoscópica da coluna em atletas. Tem um estudo bem interessante em japonês que foi publicado no Journal of Spine falando exatamente sobre a endoscopia percutânea em atletas de diversas modalidades então teve futebol futebol americano golfe remo arremesso de disco beisebol handebol e o tempo de retorno ao esporte de todos eles não passou de 8 semanas variando de 5 semanas num arremesso de disco que eles até consideraram precoce porque eles pedem no mínimo 6 semanas mas ele tinha o campeonato do colégio do college deles a temporada estava começando como não era um esporte de contato eles liberaram e o resto de 6 a 8 semanas todos os atletas que foram submetidos a disectomia endoscópica esse estudo eles fizeram todos com anestesia local e sedação os pacientes voltaram a praticar sua atividade física minha experiência minha prática eu hoje atendo num hospital e atendo na ortofit que é uma clínica voltada para esporte para atleta temos ortopedistas de todas as especialidades na clínica e temos um terceiro andar só com reabilitação só com fisioterapeutas especializados em reabilitação de atleta então a gente tem um protocolo hoje eu opero um paciente por endoscopia no segundo pós-operatório então eu opero na segunda-feira quarta-feira esse paciente vai na clínica e deixa eu arrumar quarta-feira esse paciente vai na clínica e já começa a fisioterapia analgésica anti-inflamatória ele vai fazer duas vezes na semana duas a três vezes na semana analgesia nos primeiros 15 dias com duas semanas 15 dias da cirurgia ele vem tirar o pontinho já começa uma sinesioterapia ativa ou seja o próprio paciente faz os movimentos já de alongamento treino de propriocepção e correção postural quatro semanas já começa sinesio passiva alongamento fortalecimento de core seis a oito semanas volta para o seu esporte a maioria dos pacientes que eu atendo de corrida triatlon natação voltam com seis semanas pacientes de crossfit luta musculação fisiculturistas e eu estou dizendo esses esportes porque são os que eu mais atendo com oito semanas eu libero eu tenho vários atletas que voltaram antes disso e publicam às vezes eu fico até meio com medo porque como eu falei hoje existe essa legião e essa tribo e os atletas são muito gratos quando você tira a dor deles e permite que eles voltem a fazer o que eles amam é muito diferente a relação que a gente tem de um paciente quando volta para o trabalho e quando ele volta para o esporte e por isso que eu sou tão entusiasmado em atender atleta porque eles têm realmente uma recuperação muito boa uma gratidão enorme eles vão fazer propaganda de você hoje eu venho para Curitiba gente do Brasil todo consultar comigo por causa da questão do esporte isso é algo que não é uma coisa que eu esperava mas a gente vê a repercussão ainda que a rede social tem hoje vou dar um exemplo para vocês então por que que eu sou tão entusiasmado com a endoscopia em atletas e por que que eu acho que a gente tem que dar mais atenção para o atleta como um perfil de paciente que é muito bom de a gente ter no consultório porque a gente tem isso o Wellington foi campeão brasileiro de fisiculturista de fisiculturismo eu operei ele teve uma hernia eu fiz uma endoscopia nele acho que uns quatro a cinco meses antes do campeonato brasileiro veio trazer o troféuzinho o Carlitos é um lutador eles todos me autorizaram eu mostrar o Carlitos é o Sparring foi o Sparring do Vanderlei Silva do Anderson Silva em Curitiba é muito forte o MMA e o cara é uma marreta e ele fazia anos que ele não treinava já por causa de uma hernia tinha medo porque todo mundo queria botar parafuso o cara voltou essa é uma campeã mundial de fisiculturismo é um atleta pro card de wellness atleta de crossfit 53 dias depois da cirurgia o cara está levantando peso atleta de crossfit fazendo ginástica 11 dias fazendo muscle up fazendo ginástica nem deixei mas o cara publica então hoje eu vejo a endoscopia como uma ferramenta fantástica de tratamento de pacientes acho que o esporte só traz benefício para as pessoas especificamente esse público de atletas como eu falei é um público que eu acho que deve ser olhado com mais carinho e com mais paciência porque muitas vezes ele é o paciente chega no consultório dizendo eu faço crossfit e os pacientes me dizem e o médico riu na minha cara que eu faço crossfit e disse óbvio que tu está lesionado você está perdendo cliente você está perdendo dinheiro eu acho que hoje quando a gente acolhe os pacientes e a gente tem uma visão mais científica e menos emocional menos emotiva do tratamento desses pacientes a gente consegue ter resultados bons consegue trazer felicidade para muita gente promover saúde que no final das contas é o objetivo da nossa prática médica obrigado pela atenção de todos sei que é um tema bem diferente do que tem sido abordado aqui mas eu queria exatamente dar uma uma chacoalhada em paradigmas de muitos colegas parabéns espetacular a aula parabéns mesmo apesar do webinar ser um webinar técnico a gente sabe que a endoscopia hoje ela serve para todo tipo de paciente e a gente na nossa conversa lá no mercado a gente resolveu trazer essa aula a gente até discutiu de se falar sobre fenomenoplastia de coisas mais técnicas mas a gente achou realmente interessante trazer o assunto porque é o dia a dia do consultório de todo mundo porém eu vou te fazer uma pergunta técnica na verdade são duas coisas que eu queria falar a primeira é a pergunta você muda a tua via de acesso porque o cara é atleta vamos lá a gente sabe que o acesso interlaminar por mais que ele seja minimamente invasivo a gente vai ter mais lesão muscular do que no acesso transframinal por sua vez no acesso transframinal principalmente se fizer em out mas mesmo no out in a gente tem uma lesão anular maior a gente acaba aumentando a lesão anular a pergunta é quando você está de frente de um atleta você muda a tua via de acesso ou você não leva isso em conta? não eu não chego a mudar a minha via de acesso eu escolho a via de acesso de acordo com a localização da hernia eu induzo mais me induzo mais a indicar uma endoscopia né eu venho de uma escola da Ospine então de uma escola que tem um foco muito grande em balanço e tal né e toda aquela discussão de opera osteotomia mil parafusos e corrige tudo e eu tive que fazer um exercício ao longo de muitos anos para eu entender que eu preciso resolver o problema que o paciente está me apresentando e não que o raio-x dele está me apresentando então hoje quando vem um atleta que muitas vezes tem um flatback mas às vezes o cara tem as custas de um encurtamento de pessoas por causa do tipo de esporte que ele pratica por exemplo o cara já tem um flatback não uma hipolordose né ou o cara tem um encurtamento importante de escotibial que leva a alteração do balanço sagital dele de toda a alteração espinopélvica dele mas se o cara ele vem para mim porque ele tem uma radiculopatia ele tem uma radiculopatia de L4 ele tem uma hernia foraminal 4,5 eu vou tratar essa hernia não vou querer dizer não mas já vou meter um que de uma alife e vamos corrigir aqui e a endoscopia me traz isso hoje e exatamente esses pacientes eles têm uma capacidade de compensação enorme por serem ativos e por terem uma estrutura muscular boa então são pacientes diferentes de uma vovó que fez um flatback seja degenerativo por causa de uma cirurgia que fica a porta para frente e não consegue voltar para trás os atletas se compensam e eu penso muito mais a curto prazo para resolver o problema dele hoje mas daqui a 20 anos ele vai precisar botar pino daqui a 20 anos ele vai botar pino então essa é a minha abordagem hoje para esse paciente fantástico eu penso muito parecido não é para dar risada mas eu em algum momento da minha vida eu já fiz pelas fit não é para rir nem comentar já fiz e de verdade quero voltar eu acho que realmente é um exercício fantástico agora pode rir pode agora pode eu não vou conseguir levantar esse negócio que você está levantando aqui é de plástico não tem peso é isso é inflável é inflável Gregério posso fazer uma pergunta aproveitando uma das coisas que a gente vê a grande preocupação eu não trato atleta muito pelo contrário eu trato vozinha de cabelo azul eu estou na outra ponta da fila e uma das nossas grandes preocupações é quando você faz uma lesão anular muito grande e o risco de reherniação após o esforço físico e muita gente fala que pelo menos isso como você colocou muito bem eu achei fantástica a tua aula aprendi muito parabéns aprendi muito com a tua aula valeu e não tem isso como comprovação científica mas existe no ambiente do cirurgião de coluna que uma das grandes causas dessa da selenação é o tamanho da lesão anular e que em menos de seis semanas o colágeno não se reorganiza e aí assim você colocou que você põe uma linha de oito semanas mas o que você acha disso você acha que é tempo suficiente é um risco maior como você vê esse negócio tá veja mudou essa minha linha é uma linha de corte mínima não máxima então seis a oito semanas é o tempo mínimo que eu libero eles tem paciente que eu vou precisar demorar mais tempo pra liberar como hoje eu tenho um grupo de fisioterapia que trabalha direto comigo e todos os pacientes que eu opero endoscopia passam por esse tratamento de reabilitação com o pessoal assim são raros só o paciente que é de fora que acaba não fazendo mas quem tá aqui em Curitiba faz com com o Carlos Zafara com o pessoal da minha equipe a gente tem uma troca de conversa muito próxima normalmente os pacientes voltam comigo em quinze dias e depois voltam entre seis e oito semanas e tem uma questão ali que é meio de feeling que eu não vou dizer não é nenhum exame não é uma coisa pontual objetiva que faz me dizer esse dá pra liberar esse não é muito de como que tá a escala visual analógica da dor do paciente se ele tá ainda usando remédio ou não se o próprio físico já me disse se tá liberado ou não pra voltar pra prática mas eu vou te dizer que eu tenho dois casos de pacientes que eu fiz tiveram hérnia assim centro lateral que eu fiz transforaminal dois casos pacientes jovens em que voltaram rápido pro esporte um era um piá que voltou logo dois que voltaram pra musculação a Simone e o Leonardo e os dois fizeram uma hérnia extraforaminal no local onde eu entrei no disco essa é a minha pergunta exatamente isso eu tive dois casos eu tenho dois casos essa impressão que eu tenho esses casos ele lembra até o nome do paciente é a impressão que eu tenho a lesão anular você tem que ter por mais reabilitação que você fala fisioterapia não aumenta a velocidade que ele tem a colagem biologicamente seis ou oito semanas é o tempo menos que isso não dá então assim eu tenho dois casos em que os dois estavam muito bem se empolgaram em voltar e os dois fizeram assim dois meses pós-op dois a três meses fizeram uma hérnia extraforaminal perfeito ele eu infiltrei melhorou reabsorveu ela eu infiltrei melhorou voltou e eu tive que reoperar entrei extraforaminal e tirei o fragmento dela extraforaminal eu tive tenho caso assim fantástico ô Krieger não quanto você mas eu já já operei alguns atletas aqui também até ex-atletas e teve um ex-jogador do Santos o Marcelo Fernandes ele já campeão paulista pelo Santos eu peguei esse cara no dia 17 de dezembro no dia 24 de dezembro ele dá uma entrevista jogando bola na praia é aquilo que tu fica feliz e desesperado ao mesmo tempo um outro paciente que eu fiz uma estenose o cara com oito dias de cirurgia voando de parapente me manda um vídeo dele pousando com o parapente então assim tem paciente que a gente não controla mas a gente tem aqui no grupo o Davi que tem uma experiência também bacana com o atleta recentemente ele operou acho que foi o Pablo não foi Davi que joga no São Paulo como é que foi a experiência eu lembro que ele voltou muito rápido a jogar como é que foi isso aí não a gente é bom antes de tudo eu queria parabenizar o Krieger pela apresentação dele riqueza de artigos riqueza de informação parabéns é sempre gratificante a gente convidar colegas que façam exposições com essa toda essa riqueza de dados né e você não se atreve somente a endoscopia você acabou trazendo mais o comportamento da coluna de um atleta né e desmistificando algumas questões então de fato nossa equipe meu Renato o Renato Eta o Doutor Puertas a gente dentro do Agacor a gente recebe a referência de alguns clubes e não só o Pablo outros jogadores de futebol do São Paulo da base inclusive a gente tratou e alguns inclusive a gente já operou e exatamente como o Krieger falou é um outro tipo de perfil né é um um paciente que ele tem que voltar o quanto antes é um paciente que ele tem que é cobrado né pra voltar né exato então ele é cobrado pra voltar existe uma cobrança de toda não só da equipe que operou da equipe de fisioterapia e uma coisa que é super favorável é que a equipe de fisioterapia desses pacientes é extremamente qualificada né então com 6 semanas 6 semanas de pós-operatório na média né seguindo esse protocolo existe um protocolo de reabilitação bem semelhante àquilo que você mostrou na sua aula Krieger com 6 semanas de pós-operatório geralmente eles já estão fazendo trabalho em campo com bola tá e voltar pro jogo profissional acho que em média eu posso falar em 2 meses 10 semanas mais ou menos estão de volta ao jogo profissional agora eu queria assim fazer uma pergunta técnica pra você do ponto de vista da tua abordagem né da técnica que você vai utilizar muda alguma coisa com relação ao paciente que é o paciente que não é atleta o paciente que não é profissional você muda alguma coisa teu planejamento de cirurgia e a forma como você executa com relação ao profissional então como eu comentei com o Marcos eu acabo selecionando a abordagem minha baseado na localização da hérnia no exame de imagem e não no perfil do paciente mesmo se é o paciente obeso ou se é um paciente sedentário magrinho assim acaba não mudando assim se eu vou pra transforaminal interlaminal inside out outside in isso é mais a localização da hérnia o que eu tenho com pacientes atletas que também se torna favorável é que eu tenho hoje uma nutricionista esportiva que é a Ana Kaori que é uma ela já fez Ironman é uma atleta elite e uma nutria esportiva de atleta elite então eu proponho pra esses pacientes eu tenho um pacote na minha clínica que inclui uma avaliação nutricional com ela pré-operatória e ela faz uma dieta anti-inflamatória regenerativa já pra esse tipo de paciente que ajuda também numa recuperação pós-operatória tenho esse fisioterapeuta que vai atender esses pacientes que geralmente os meus pacientes que são pacientes sedentários que não pratica eles acabam muitas vezes não fazendo então a minha abordagem é mais a questão de equipe multidisciplinar do que especificamente a minha questão técnica do paciente isso não muda não agora queria fazer uma outra pergunta também Krieger eu lembro que no último congresso que eu fui do do Eurospine o trabalho que foi premiado foi um trabalho sueco que falava sobre um modelo de carga em polunas de carneiro ovelha e eles viram que cargas axiais associadas a flexão e rotação estavam associadas a lesões radiais do disco e consequentemente tem o maior risco de evoluir para uma área de disco isso vai um pouco de contra o primeiro trabalho que você apresentou que mostra que o das 10 o trabalho dos 10 fatos a respeito dos movimentos que nenhum movimento está associado a a lesão discal mas uma coisa que a gente vê e esse trabalho sueco não é o único que já foi publicado tem outros trabalhos que demonstram que realmente movimentos repetitivos de flexão associados a rotação com carga acabam levando a uma maior incidência de lesão do disco você tem alguma você já leu algum desses artigos você estabelece algum contraponto com relação a esse tipo de trabalho biomecânico que já foi apresentado é um bom ponto sim com esses artigos a gente tem aqueles artigos que mostram inclusive a questão da carga axial no disco de acordo com posições por exemplo uma posição em pé eu tenho 100% do meu peso corporal em cima do meu disco quando eu sento eu vou para 150% do meu peso corporal eu tenho o braço de alavanca e a carga axial aumenta por causa da força contraste da musculatura para espinhal se eu estou sentado inclinado para frente eu vou para 200% aumento da carga axial por isso que sentar na frente do computador eu tenho o dobro do meu peso corporal em cima do disco proporcionaria em princípio um desgaste mais precoce a questão da rotação especificamente a gente vê nos esportes tanto do ponto de vista articular por exemplo joelho trauma que mais destrói joelho é trauma rotacional seja para destruir menisco seja para fazer ruptura de cruzado e na coluna a gente sabe que os movimentos de rotação sem dúvida são os principais vilões para lesão de ânulo fibroso a maioria dos esportes pelo menos os que eu lido por exemplo o crossfit e o levantamento de peso olímpico e o powerlifting são movimentos só de um plano eles não tem nunca movimentos rotacionais corrida triatlon natação também não a gente pode ter alguma coisa no tênis alguma coisa no basquete que até não é o que eu atendo com tanta frequência mas poucos esportes tem rotação flexão com carga isso não é uma coisa que a gente vê com frequência nos esportes geralmente ou ele tem rotação só do corpo livre ou ele tem movimentos com carga mas eles vão trabalhar só num único eixo eles não fazem esse tipo de carga rotacional então é uma ponderação aquele artigo da Mary Kiff e do Peter Sullivan eu acho um artigo muito interessante porque eles tem muito embasamento em tudo que eles estão falando não é aqueles artigos de internet 10 dicas para sua coluna é uma coisa mais séria mas eu concordo contigo que a questão específica de rotação associada à flexão ela não é uma coisa por exemplo nos meus pacientes quando eles perguntam tem algum movimento que eu não posso fazer eu sempre digo tu tens duas regras a primeira é evitar rotação com flexão e a segunda evitar sentir dor essas são as regras que eu dou para todo meu paciente para eu não ser totalmente para eu também me contradizer um pouco com relação àquele artigo que eu apresentei Paco António a verdade que excelente muito distinta abordaste o tema da endoscopia de um lugar muito instructivo a verdade que me resultou apasionante a charla sobre todo a experiência que você tem supongo que também por tua condição de atleta a charla me resultou genial agora poderias haber dado uma charla de merda se terminas com essa foto que tens aí eu não te critico nada te vou dizer que está tudo bem todo mundo ninguém te vai criticar nada por medo directamente assim que é uma boa maneira de terminar uma charla com uma foto tua levantando não sei muitos pesos tenho uma pergunta para te uma pergunta não técnica mas de manejo geralmente quando um atende um paciente que não é atleta tem uma série de recomendações post-quirúrgicas que apuntam a corrigir certas falências em sua vida cotidiana que de alguma maneira lhe dieron a hernia de disco pacientes obesos pacientes sedentários pacientes que realizam esforços que não deveriam realizar com malos braços de palanca ou que han tenido algum trabalho previo que os ha predisposto a ter essas lesões então eu estou interessado em que me contem que é o que faz com os atletas quando depois de ter uma hernia de disco que trabalho faz sobre sua atividade deportiva sobre seu treinamento para lograr identificar que foi o que generou a hernia de disco porque um se atleta se atleta volta a treinar em as mesmas condições fazendo os mesmos exercícios e mesmo estilo de vida provavelmente de a tempo volta a repetir a mesma lesión agora generas algum tipo de diálogo con os entrenadores tratas de identificar que foi o que sucedeu que le generou a hernia ou o tomas como un processo de desgaste do qual não se pode escapar Buena pergunta veja dois pontos primeiro ponto tem um artigo interessante já antigo que mostra que 70% dos pacientes que tem uma hernia de disco correlacionam ou tentam correlacionar a hernia a algum evento traumático mas que normalmente esse evento não teve relação direta com a extrusão com o momento da hernia a extrusão acontece por acontecer por uma degeneração discal que vai levando a lesões excêntricas do ânulo fibroso em algum momento a ruptura que pode acontecer dormindo entrando num carro às vezes em movimentos de baixíssima energia mas muitas vezes o paciente diz pra mim eu fui fazer um terra ou eu fui fazer um agachamento ou no meio da luta do jiu-jitsu o atleta me rodou e na hora fiz gol as situações em que são acidentais esses acidentes são acidentes na maioria das vezes ou seja eles são não preveníveis então é difícil dizer você não pode mais tomar um judô porque exatamente é um acidente algo que eu não consigo trabalhar especificamente para evitar que ele faça mas eu vou te dizer que hoje mais da metade dos pacientes que praticam atividade física de todas as modalidades que eu opero e mesmo os que eu não opero eu indico pilates eu indico para que uma vez na semana faça pilates como um complemento de fortalecimento de core e de consciência corporal de correção postural e isso faz uma diferença enorme no desempenho atlético desses pacientes os pacientes torcem o nariz pilates levanta 200 quilos no terra você vai mandar ficar esfregando a bunda na bola com as velhas ficam bravos eu digo faça depois faça um mês e depois você volta aqui eu fiz pilates durante um período por insistência de uma fisioterapeuta que queria que eu experimentasse e eu pensei poxa eu faço crossfit tem musculatura de core forte primeira aula eu passei vergonha porque é um estímulo muito diferente de controle de isometria de resistência a maioria dos esportes que trabalha bastante core de levantamento de peso musculação a gente trabalha uma contração rápida e curta pra fazer um levantamento de peso pra jogar um atleta pra empurrar alguma coisa mas no dia a dia quando a gente tá sentado na frente do computador que eu preciso que meu core esteja ativo para proteger minha coluna eu não preciso de explosão do core eu preciso de resistência e o treinamento é completamente diferente do que a gente tem no esporte geralmente então eu hoje mais da metade dos atletas fazem uma vez na semana de pilates por insistência minha isso faz diferença na diminuição de lesão e de dor no pós-operatório a longo prazo pra esses pacientes perfeito perfeito outra consideração alguma pergunta alguma consideração ou não então Oscar utilizando a técnica jornalística o último que fala é o recado que a gente quer deixar então Oscar Télio a palavra tu aí considerações ou alguma pergunta pro amigo Krieger teu áudio tá fechado tá sem áudio vamos fazer o seguinte enquanto o Oscar arruma o áudio dele lá tem uma pergunta do Mancuso aqui que eu achei bem interessante aqui Krieger existe uma tendência a ser mais agressivo precoce na indicação de cirurgia ou de procedimentos invasivos em pacientes que são atletas pela demanda que esses pacientes apresentam você acaba em cirurgia achei fantástica a pergunta ótimo perfeito eu te sabe que eu pensei em comentar isso e passou sim eu indico mais cirurgia em atleta do que em paciente sedentário e é uma conversa que eu tenho que eu falo muito no consultório por causa da endoscopia especificamente eu digo que antigamente a gente tinha quando a gente tinha um arsenal terapêutico mais restrito e muitas vezes incluía a fusão a gente tentava empurrar e postergar ao máximo a indicação cirúrgica para os pacientes porque quando a gente faz uma cirurgia aberta a gente vai fazer destruição de musculatura a gente resolve um problema e cria outro e a gente tenta investir muito em tratamento conservador óbvio que sempre eu começo tentando tratar conservador não ser paciente com déficit neurológico caldequina alguma coisa assim mas o paciente a partir do momento que nós temos uma endoscopia que eu posso oferecer para um paciente um tratamento hospital dia que em sete dias ele está dirigindo voltando para o trabalho em quinze dias ele está reabilitando em um mês, meio dois meses ele está ativo muitas vezes na hora que eu comento isso o paciente diz quero aí eu digo não, vamos tentar uma físio primeiro a gente faz aí dez sessões ah não doutor mas eu já estou já fiz muita físio já perdi tempo eu quero resolver rápido e aí o paciente se indica ele aceita muito mais fácil ser operado do que se eu falasse que era uma cirurgia aberta que vai precisar internar então eu observo que hoje os pacientes atletas eu acabo tendo uma taxa de indicação cirúrgica e de conversão dessa indicação maior do que da população geral porque o paciente é ansioso por resultado rápido e ele já tem uma estrutura muscular ele acha que a fisioterapia muitas vezes ou ele já fez e não viu o resultado ele acha que vai ser fraquinho e que não vai dar grandes resultados às vezes eu insisto ele faz duas três sessões e volta para o consultório dizendo quero vamos operar então sim eu opero mais fantástico mosca teu áudio voltou compartilhando aqui mosca é descompartilha aí agora ficou você ficou maior na tela aqui conseguiu mosca desliga o microfone e o fone deixa no computador direto acho que o Renato também ele quer ah Luciano aqui deixa o Luciano temporal aqui ó atleta profissional arsenal medicamentoso fica menor por questão de doping corticoide é uma pergunta legal também atleta tem duas características tem a questão do doping e tem questão de recurso ergogênico já fugindo bastante aqui do assunto endoscopia mas quando tu lida com atleta tu precisa entender isso então eu atendo atletas profissionais por exemplo atleta eu tenho um atleta que é campeão pan-americano de powerlifting eu tenho um atleta que vai para os games do crossfit a Hanna que mora lá em Portugal e atleta master do crossfit eles são atletas que estão o tempo todo em vigilância da vada então eles se eles saem do país eles precisam avisar a vada a World Anti-Doping Agency que eles saíram do país eles podem receber visita a qualquer momento e fazer anti-doping então esse paciente depende cada esporte tem uma lista do que pode ou não fazer né tiro tu não pode dar propranolol alô tá ouvindo? agora sim Mosca ah beleza foi mal pode continuar então você precisa muitas vezes saber quais são as medicações que são restritas muitas vezes até opióide em luta por exemplo pode complicar atleta atleta de MMA hoje como eu falei em Curitiba tem muito atleta muito que vai para UFC e aí algumas medicações não podem ser usadas por outro lado por outro lado muitas vezes eu uso recurso ergogênico para ajudar na reabilitação do paciente eu trabalho com modulação hormonal em pacientes específicos para eu ajudar a recuperação de ganho de massa muscular no pós-operatório com resultados muito bons mas é um tratamento que é feito de maneira multidisciplinar geralmente em atletas que são amadores e não profissionais e é muito bem pesado o custo-benefício disso mas isso tudo faz parte do trabalho de atender um atleta que você precisa recuperar ele se ele tem alguma prova específica na frente mas mesmo questão de uso de uma modulação hormonal você tem que cuidar porque muitas vezes você começa a ter desidratação de cartilagem articular começa a aumentar risco de lesão tendine e outras coisas tudo tem que saber pesar você tem que entender o que você está fazendo para não fazer loucura só para te agradecer agradecer a sua aula agradecer a sua apresentação seus trabalhos foram muito relevantes eu aprendi muito com a sua aula de verdade pouco tinha lido sobre crossfit sobre levantamento de peso em atletas e etc o que a gente vê eu opero muito atleta de praia muito atleta de beach tennis beach soccer kitesurf foot vôlei mas aqui Natal tem muito esporte como o Santos também então a gente atende muito triatleta aquatleta uma coisa que eles sempre perguntam é quando eu vou poder voltar e uma coisa que eu vi nos seus trabalhos é que literatura nacional a não ser o seu mestrado sobre degeneração e coisa que provavelmente você já deve estar pensando sobre publicações futuras aí na sua área e com seu grupo é que é muito pobre a nossa literatura sobre endoscopia sobre coluna e sobre esses traumas o que a gente vê é que nós não temos como comparar muitas vezes os nossos atletas de alta performance ou os nossos atletas com atletas dos Estados Unidos ou os atletas da Europa e os trabalhos muitas vezes caem por terra com os nossos pacientes como é que eu vou comparar um atleta nacional brasileiro que não tem patrocínio não tem suplementação ele pouco tem um fortalecimento com um atleta que desde a infância nos Estados Unidos ele é estimulado a fazer esporte ele já vem preparado o core dele o corpo dele a musculatura dele para chegar na adolescência ganhar uma bolsa numa universidade porque ele é atleta e aí quando ele é adulto ele continua sendo atleta então a articulação dele é preparada em 6, 7, 10, 15 anos a coluna dele também e a gente vê o nosso atleta nacional aqui com tanta dificuldade e que ele virou atleta de um ano para o outro na realidade eles querem ganhos muito rápidos no Brasil a nossa fisioterapia é uma fisioterapia que muitas vezes não se conversa em vários outros locais você tem a sua própria mas os nossos colegas que estão vendo utilizam de convênio eu utilizo também e é outra realidade é outra realidade exato eu trabalho na minha clínica com os nossos físios também com o nosso protocolo e é totalmente diferente é agora uma coisa que eu vejo muito é que a maioria a maioria das nossas histórias de hernia de disco e recidivas são como você falou em momentos que não estão carregando peso mas sim fazendo valsalva eu percebo isso nos meus pacientes ou ele tossiu ou ele espirrou ele pegou um peso até que leve mas ele fez um valsalva ele vomitou ele teve uma relação sexual então ele estava tendo momentos de valsalva em que ele teve essa hernia de disco como é que eu garanto que com seis semanas oito semanas esse disco vai estar totalmente regenerado em que um valsalva simples não vai causar essa reeneação e muito menos esse esforço físico para os nossos atletas nacionais para os nossos atletas ou subatletas vamos dizer assim porque eu me considero não um atleta porque eu não pratico praticante de atividade física praticante de atividade física se você levar para atleta de alto rendimento é outra coisa o cara como o Ronaldinho o fenômeno que fazia fisioterapia cada duas horas depois que ele rompeu o ligamento do joelho os jogadores de futebol do São Paulo ou do Santos como ele disse fazem seis vezes por dia fisioterapia cinco vezes ao dia isso não é a nossa realidade então como com que segurança eu consigo liberar esse meu paciente porque eu sou um pouco mais medroso o alemão ele fala que o cara pode voltar no dia seguinte para trabalhar esse é o protocolo do alemão do Rude eles liberam com 24 horas o cara para trabalhar eu já liberei com três horas para prestar concurso público num estado com mil quilômetros de distância tudo bem é ocasionado mas como é que eu faço para falar para um cara que ele é de alta performance como você de um cara que faz quatro vezes por semana crossfit e ele também quer isso como é que a gente lida com isso para lidar porque eu sou muito medroso eu libero eu demoro com 15 dias para dirigir para namorar aí eu começo a liberar a atividade física lentamente uma caminhada mas se o cara é atleta ele volta antes eu tenho triatletas que voltaram com três quatro meses a praticar com cinco seis meses e ganhar campeonato mas eu tenho receio particularmente Marco eu tenho receio das recidivas em pacientes que retornam precoce para atividade física eu acho muito um viés entre a nossa realidade de atleta com a realidade dos gringos os caras tem um monte dá até para linkar com a pergunta do Luciano Temporal sua recidiva é a maior em atletas esse comentário do Mosque encaixa na pergunta do Luciano exato porque cara a gente sabe que a suplementação hormonal nacional é muito pobre e ainda existe um preconceito muito grande com a suplementação hormonal para atletas e aí como é que eu faço que os Estados Unidos sem suplementação hormonal vendendo na farmácia na Golo os caras tem SARMS peptídeo um monte de que acessam umas coisas que são muito menos efeito colateral com muito mais direcionado é diferente é o mesmo nosso porque eu vou liberar com seis semanas e não vai prejudicar sim então isso é aquilo que eu respondi eu acho que para o Marcelo Mudo puta tem uma questão meio de bom senso de feeling que não está em protocolo nenhum que é o sentir qual é de cada paciente qual que é o esporte que ele pratica há quanto tempo ele pratica qual que é o nível dele de performance então é diferente eu pegar aquele cara que é entusiasta do crossfit que o cara está há seis meses no crossfit se lesionou fez uma hernia eu operei de eu pegar um triatleta que tem 40 anos e a 20 faz maratona e a cinco já fez cinco Ironman é diferente a consciência corporal a maturidade a sede ao pote de retorno ao esporte e eu faço um trabalho muito incisivo mental nos pacientes do retorno ao esporte de ser gradual ele explica cara se tu voltou para a musculação tu fazia 50 quilos no supino vai voltar com 30 20 quilos não queira voltar com 50 e eu ponho isso no papel e aí uma coisa que eu tenho hoje um trabalho muito íntimo com fisioterapeutas e com professores de educação física se vê até lá no meu instagram eu estou sempre me comunicando muito e hoje por eu ter uma comunicação muito próxima principalmente com professores de educação física hoje eles me mandam também muito atleta eles são grandes fontes de paciente para mim porque eles porque quando eu atendo e opero ou trato um paciente mesmo que eu reabilitei sem cirurgia não importa esse paciente eu faço cartinha para o cara sempre cuidando para eu não extrapolar o meu papel de médico de não querer dizer faz 3 séries de 8 de não sei o que mas ele tem isso tem uma fraqueza disso precisa fortalecer transverso abdominal precisa trabalhar multífidos alongar posterior de coxa fazer aquilo aquilo outro retorno gradual a carga começar a carga externa a partir de x tempo e peço para o cara se comunicar comigo então a gente vai tendo a cada 2 4 semanas um retorno nos primeiros 2 3 meses para aí eventualmente eu dizer assim agora voa na realidade a minha pergunta foi mais para te colocar em contraponto porque existem protocolos e protocolos são para ser seguidos mas nem sempre isso mas eles não são sempre medicina não pode ser estático vai com 2 semanas depois mais duas mais duas mas a gente só para o pessoal que vai ver esse vídeo e a aula depois também que não é sempre assim a realidade é outra sem dúvida nenhuma tem trabalhos que mostram maratonistas que você não pode tirar esse maratonista 2 3 semanas de atividade quando ele se lesiona ele teve uma contratura de coxa ou teve uma ruptura de quadríceps você não pode tirar esse cara ele não vai voltar mais você tem que diminuir a carga dele em 20% e fazer com que ele corra novamente ele corria 10km ele não vai correr mais 10 vai correr 6, 7, 8 mas ele tem que continuar fazendo essa atividade física porque também faz parte segunda pergunta a gente está falando só de disco né eu tenho até um amigo meu que faz crossfit ele é de alta performance e eu truquei ele eu falei cara com esse peso que você pega você tem um disquinho preto com certeza e eu pago sua ressonância se não der cara não é que eu perdi ele fez a ressonância ele tem todos os discos hidratados perfeitos articulações perfeitas minha pergunta é sobre articulações em pacientes de alta performance como você a gente fala sobre sobrecarga de disco mas a gente sabe que a divisão da nossa carga não é só em disco ela é em disco ligamento articulação faceta articular como você vê essa sobrecarga excessiva de vamos dizer impacto na corrida mesmo né ou na flexão ou na rotação por exemplo num tênis num beach tênis num futebol e numa natação e aí no crossfit você acha que tem trabalhos suficientes você viu algum trabalho mostrando piora de desgaste articular aumento de artrose facetária hipertrofia ligamentar eu tenho por exemplo o patrício pitbull que é campeão do belator de duas categorias ele é meu paciente e ele tem ruptura de praticamente todos os ligamentos da coluna todos estirados todos então a gente sabe que é uma prática excessiva de alta performance mas ele está aí campeão de duas categorias e o cara voando então o que você fala sobre esses desgastes de outros mecanismos a não ser disco na realidade é um bom ponto se a gente avaliar a literatura ela tem muito pouca coisa que foge disco pouca coisa eu fiz uma ressonância faz um mês e meio eu tive um lumbago uma crise e foi assim não foi depois de um trem de corrida não foi nem trem de musculação só que a dor não passava não passava eu fiz uma protrusão me fudir fiz a ressonância cara meus discos estão lindos todos hidratados eu mandei até no meu grupo da ortopedia do Cajuru de Curitiba que o pessoal pega no meu pé que eu faço crossfit e falei olha aqui minha ressonância teve que não acreditou que era minha eu tive que mostrar meu nome cara eu não acreditei eu tenho uma coisa na minha coluna eu tenho uma artrose facetária 4 e 5 direita eu tenho o início de uma artrose 4 e 5 é maldito L4 e L5 é maldito e quando eu tenho dor eu tenho bem lombar direita que é quando eu sei que é quando eu recebo peso e eu faço hiperlordose que eu não travei bem meu core meu abdômen eu transverso que eu relaxei abdômen que eu faço uma hiperlordose aí eu são os dias que eu tenho dor depois de treino o que eu mais vejo no consultório de atletas de exercício com mais carga tipo crossfit musculação fisiculturismo levantamento de peso olímpico powerlifting lifting é lesão de ligamento intrispinhoso edema de ligamento intrispinhoso isso a gente vê bastante sem dúvida eu tenho mais isso as minhas velhinhas todas tem aumento de e personal ligamento espinhoso eu acho que isso hoje eu acho que isso hoje é uma hipervalorização do exame que os radiologistas fazem na realidade eu nem leio o laudo eu nem leio o laudo e eu não percebo não me interessa nem o que o radiologista muitas vezes está falando eu vejo que a imagem analiso muitas vezes muito melhor do que o radiologista hoje eu estou com dois exames por sinal dentro do meu celular para ligar para o instituto de radiologia e para dizer para os caras que está errado o laudo dos caras eu tenho como provar tanto que eu mandei fazer a ressonância num outro local aqui em Natal e veio o que eu disse e eu bati e confrontei então a gente não pode nem ver o que os radiologistas falam mas eu estou dizendo visualmente visualmente realmente uma artrose facetária líquido intraarticular ou sinais de micro instabilidade então isso é um ponto interessante que tu levantou cara que é algo para se estudar eventualmente até começar pensar em publicar algo mais focado nisso porque porque na realidade se a gente pensar só em hérnia de disco é uma coisa né cara mas se você pensar em estenose de canal estenose foraminal cisto facetário por processo inflamatório e sobrecarga e micro instabilidade é uma coisa para se pensar sobre essas sobrecargas dor facetária é muito comum em corredor de longa distância exato tem muito muitas vezes é o que faz eles frear depois eu corro 20 km e no 20 eu tenho que parar 18 km eu tenho que parar às vezes o cara que é fundista maratonista começa a ter uma dor lombar intensa e geralmente é por isso começa a ter respiração abdominal começa a afrouxar a frente aí faz mais hiperlordose começa a doer faceta isso é bem comum e muitas vezes tem líquido em faceta mas eu não achei artigo não é uma coisa que na minha revisão eu vi assim é algo que eu quero estudar mais legal legal para a gente estudar mas beleza só isso mesmo era só para te instigar mais aí conseguimos obrigado pela apresentação cara você é um parceiro um amigo que eu ganhei demais nos últimos tempos show de bola estou te esperando em Natal meu amigo boa a gente tem mais um um amigo nosso que está aqui na turma que o mestrado dele foi em alterações discais que é o Renato Eta que já chama aí nosso irmão lá do Ircad né Kriger o Eta está por aí ainda Davi o Eta está por aí fala Marcão tudo bem boa e aí cara e aí Kriger como é que você está meu querido beleza tudo bem cara porra Kriger bom te ver meu você sabe que eu sou teu e teu fã e cara o Itaola foi top demais muito boa mesmo queria fazer algumas perguntas algumas considerações cara eu acho assim a gente como o Davi falou a gente teve a oportunidade de tratar alguns tipos de atleta e atleta tem uma coisa que é fascinante né cara porque é um perfil de paciente diferente existem demandas diferentes situações diferentes a gente já como o Davi falou a gente já tratou pacientes que eram atletas de ponta de alto rendimento com muito valor agregado isso tem um impacto muito grande no retorno pacientes que são atletas não remunerados os triatletas a gente teve em alguns casos são bem diferentes a gente teve casos de recidiva em triatleta num paciente que era do Davi que recidivou quando tirou os pontos porque quando tirou os pontos para um triatleta era sinal de que ele estava liberado para tudo e ele voltou a correr voltou a fazer tudo com duas semanas ele já tinha voltado e recidivou acho que com duas semanas e meio e pacientes triatleta também que era extremamente ansioso que teve uma hérnia aquela situação que ele tinha um déficit motor franco mas já sem dor ele não quis operar no começo quando tentou foi operar depois aí depois ele quis operar mas o retorno não foi tão bom então isso é uma coisa que o atleta tem essa característica outra coisa também que eu queria que você me falasse um pouquinho porque é o seguinte na prática clínica quando a gente está falando de cirurgia de coluna num atleta é o que a gente discute bastante também na faculdade cirurgia de coluna para um atleta é muito estigmatizante é diferente você falar para um atleta que ele vai operar um LCA vai operar um menisco por exemplo a gente falar que ele vai operar uma coluna na coluna você já está fadando ele da ideia da aposentadoria então isso é uma coisa isso que é uma coisa muito difícil e na prática os protocolos de reabilitação como você mostrou muito bem nos seus artigos o return to play ele é até melhor que as cirurgias de joelho por exemplo de um LCA o rendimento que o atleta eles fazem muito em cima de de futebol americano por exemplo é muito alto é um rendimento muito alto então isso é uma coisa que é bem interessante corroborando um pouco que você falou também em relação a você ser mais invasivo no sentido de indicação cirúrgica a gente teve uma experiência também com os atletas profissionais que eles não querem tomar medicação também porque eles tem medo de cair no doping por mais que você fale vou te dar um pouco de corticoide vou te dar um anti-inflamatório eles tem medo de cair no doping por mais que você fale vou justificar quando você fala isso o médico do clube também não quer muito isso porque dá uma dor de cabeça tremenda então é difícil eles tem essa tendência mas eu quero te perguntar uma coisa vamos lá apesar de você mostrou o seu protocolo de reabilitação muito muito bacana o que você fala para o paciente no tete a tete o que você fala para o paciente o que você tem medo primeiro o que você fala para ele fazer que você acha que eles não fazem por eles terem medo pode fazer isso porque vai dar certo e por outro lado o que você fala para eles não fazerem o que você tem medo deles fazerem uma reabilitação precoce porque isso foi uma dúvida que a gente teve muito grande com atletas profissionais que era isso o atleta quer voltar existe uma pressão do clube para voltar você tem medo você não sabe aquilo que o Marcelo Mudo falou teoricamente a cicatrização é uma coisa que em três semanas você voltar dá um pouco de impacto não é uma coisa tão bacana o que eu falo tão bacana eu digo assim na nossa emoção talvez na ciência não seja isso mas o que você fala isso não isso é segura agachamento você fala assim quero fazer agachamento isso segura tem alguma coisa que você restringe carga axial externa é algo que eu tento segurar mais então os pacientes que vão fazer atividade física um agachamento um terra que não seja com body weight com peso corporal eu tendo a segurar em torno de três meses a não ser que seja algum paciente que tenha algum histórico alguma característica individual no seu esporte que eu me sinta seguro para liberar antes então quando eu libero um paciente com seis a oito semanas para voltar para um esporte por exemplo um crossfit ele vai voltar para fazer treino ginástico metabólico e peso corporal o cara pode fazer uma barra o cara pode fazer uma remar o cara pode fazer um burpee mas eu ainda não vou ele pode fazer treino em terra com PVC com cano de plástico e vai e exatamente é isso que eu digo hoje eu gasto tempo escrevendo cartinha para os professores para os treinadores para eu ter exatamente o treinador do meu lado e eu faço cartas geralmente explicando meio que me reportando ao treinador porque aí o treinador porque quando tu caga a regra para o treinador os caras já ficam putos e aí você já quebra a relação e aí o paciente fica no meio de um fogo cruzado o treinador diz uma coisa tu diz outra quando tu puxa o treinador para o teu lado ele tu consegue ter uma relação de mais segurança exatamente para ele mesmo segurar o freio de mão do atleta porque diferente dos pacientes não mas os sedentários o atleta muitas vezes ele tem sede ao pote como eu mostrei ali na minha aula eu tenho um atleta que eu disse para o cara fazer seis semanas de reabilitação com onze dias o cara estava nas argolas já se pendurando o outro ali com cinquenta e poucos dias então com menos de oito semanas estava levantando peso já e o cara não só faz como posta ainda todo orgulhoso o meu maior medo é sem dúvida nenhuma é recidiva precoce esse é o principal medo o resto se resolve não tem sei lá complicações são muito pequenas o resto me preocupe a recidiva a mesma questão de dor neuropática se for dela vai dar no começo muito antes do retorno a desestesia tudo é lá no começo o problema do médio prazo para mim é a recidiva precoce mas a minha respondendo lá que o Luciano perguntou se a minha recidiva é maior em atletas ela não é maior em atletas se eu avaliar os casos de recidiva que eu tive de endoscopia por exemplo esse ano eu tive uma recidiva numa vovó de 89 anos que teve uma puta de uma hérnia já incomum pra idade dela porque volumosa mas é uma vovó que tem todos os discos ainda bem hidratados assim é uma vovó muito inteira e ela fez uma hérnia eu operei ela ficou bem me agradeceu sei lá um mês depois a filha mandou mensagem dizendo que agora ela está com uma dor nas costas muito forte e antes ela tinha dor só radicular e ela fez uma nova hérnia então assim se eu analisar eu não botei num Excel pra analisar especificamente a recidiva de atleta versus não atleta mas eu diria que ela é muito semelhante eu não acho que ela é maior não só que o atleta tem esse risco de se expor mais de maneira impetuosa então a minha maior preocupação e que é o que eu bato é sempre na tecla a questão de retorno gradual ao esporte e em segundo lugar a consciência corporal eu sempre digo ouça seu corpo ouça perceba se você está sentindo dor ou desconforto no exercício puxa o freio de mão se quando você fizer um movimento doer eu insisto muito nisso pra não querer dar uma de Rambo de rock e balboa sem dor não há resultado e no pain no gain vamos tá doendo mas eu vou continuar que muitos deles tem essa visão principalmente em alguns esportes como luta e fisiculturismo que o cara tá acostumado a sentir dor e o cara acha que dor tá dando resultado então eu tendo a puxar muito o freio de mão de dizer se tu sentiu aquela dor que tu tinha antes sentiu dor na perna ou no glúteo para na hora muda diminui a carga e esse eu diria que é o meu maior medo assim com relação a lidar com o atleta é um fantástico gente já estamos com mole 40 de webinar passou rápido demais eu não sei se é pelo vinho ou se é pelo assunto que tá interessantíssimo mas o fato que a gente já tá aí com o tempo bem prolongado acabou acabou teu vinho o meu ainda não mas a segunda garrafa que a primeira eu tomei as duas da tarde eu acho que um resumo da tua aula o Krieger é assim as condições genéticas do paciente são preponderantes eu concordo isso com o gênero miligral e a gente tem dois tipos de estabilizadores na coluna os estáticos e os dinâmicos que são os músculos em geral é a percepção que eu tomei que o fortalecimento da musculatura é o principal fator de bom resultado na cirurgia é a grande vantagem que o pós-operatório em atletas te dá então você de repente não tem um número maior de recidiva no teu doente que é atleta mas talvez o teu resultado seja melhor no atleta porque os estabilizadores dinâmicos da coluna do cara suportam melhor essa carga dele distribuem melhor essa carga dele e com isso não só você de repente nem tem uma recidiva maior mas como resultado final desses pacientes é muito melhor eu achei fantástico a tua aula vai muito de encontro há muita coisa que eu também falo no meu consultório no dia a dia me dá arrepio quando o paciente chega e fala o médico anterior falou pra mim que eu não posso fazer exercício eu falei a partir de agora o meu objetivo é te botar pra treinar de novo agradecer muito muito mesmo agradecer agradeço o convite é um prazer estar no meio de tanta gente que eu admiro cirurgiões realmente que eu me inspiro gente que eu tenho tenho muita admiração e agradeço a presença de todos os colegas que ficaram participaram mandaram perguntas eu acho que a ideia do Spine & Wine desde o primeiro que eu participei quando lançou eu acho que foi fantástica veio num momento certo aí da pandemia de a gente fazer de um limão uma limonada de fazer num momento de crise a gente criar pra fortalecer o grupo fortalecer a técnica e eu acho que a gente conhecimento é feito pra ser difundido divulgado partilhado a gente se fortalece né essa ideia de que a gente tem que guardar pra si o pulo do gato ao contrário eu acho que a gente só cresce todo mundo só se fortalece e prazer aí ter vocês aí amigos que a endoscopia me trouxe obrigado obrigado pra todo mundo abraço valeu abraço 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 parabéns mais uma vez hein valeu graças antonio la verdade que espectacular nos vemos muito gusto muchas gracias a todos